Música Marcelina, como é que sentes participar neste grande evento da cantora brasileira Aline Barra? Bom, me sinto muito feliz e sabendo que é pela primeira vez que eu vou vê-la e estou feliz por participar neste concerto pela primeira vez. Estou aqui esperando até que o concerto comece. Está a gostar de participar no evento da cantora Aline Barra? Estou sim, estou a gostar sim senhora. É uma cantora que nós conhecemos, uma cantora de renome a nível internacional. Então, será bem-vinda aqui a nossa igreja, a cantora de adoração e promessa. É a primeira vez que participaste neste grande evento? Sim, é a primeira vez. E quem veio? Vim com a minha tia. E me estás a falar da tia, por quê? Porque ela está a conversar. Estamos na igreja Pentecostal, a catedral de adoração e promessa, onde está a decorrer o evento da cantora brasileira Aline Barra, que se encontra no nosso país pela segunda vez. Este ano nós vamos fazer algo extra. Nós estava, portanto, dentro da programação dos quatro, nós vamos fazer um quinto, mas nesse caso só com angolanos. nós vamos fazer o concerto do ano, onde colocaremos a maior parte dos músicos gospel. Não conseguiremos colocar todo mundo, mas a maior parte dos músicos gospel, pelo menos os mais expressivos, os mais conhecidos, estarão todos juntos adorando para encerrar o ano. Concertos como esse têm a graça de poder reunir pessoas de diferentes confissões e denominações, trazê-las a um lugar onde nós olhamos uns para os outros mais no sentido família, o corte de Cristo, no sentido de que pertencemos ao mesmo Pai, ao mesmo Senhor. Quer dizer, é um concerto que consegue aglutinar pessoas de diferentes confissões, estarem juntas, adorar ao mesmo Deus, que adoram, e poderem olhar mais por aquilo que os unem, por aquilo que os separam. Isso é uma das grandes vantagens de encontros como esse. É a catedral que está organizada, mas é a catedral que recebe pessoas de todos os lados. E reunimos-nos como família. É uma das grandes vantagens. Encontros como esse são encontros da família de Deus. Verdadeiros encontros da família, encontros de unidade. Muito bom. Quando surgiu a ideia para convidar a Helena Barros, sabemos que não é fácil ela estar aqui nesse evento e participar na Igreja Pentecostal. Claro que não é fácil. Isso aponta para pessoas que têm visão. O que nós vivemos é o resultado da visão. Então, sempre que nós visualizamos, então enxergamos o que os outros não enxergam. E eu acredito na pessoa do pastor Ismael. É uma visão extraordinária para trazer a Helena Barros aqui no nosso país. E não só. Será um privilégio para muitos, e não só para mim, para muitos mesmo. Será uma bênção. Já ouvia ou já recebia algum feedback relativamente aos seus pais aqui no Rolo? Já sempre tive, assim, pessoas que me acompanharam, né? Pessoas aqui, principalmente aqui da Angola, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. Sempre tiveram um carinho muito especial, né? E eu agradeço a Deus por isso. Hoje ficou marcado, assim, para mim, né? Foi um tempo muito especial que eu vivi e vou levar isso para o Brasil. Em breve retornaremos. Vamos estar aqui de volta. Exatamente. Tem acompanhado a música angolana agora? Tem acompanhado? É, eu não conheço muita coisa da música gospel aqui de Angola. E, enfim, eu conheço algumas pessoas queridas, né? Como a Glória, que hoje cantou, participou aqui com a gente cantando. E sei que tem muita gente talentosa aqui nessa terra. Que Deus possa usá-los com muita força para impactar essa geração. O que achou do feedback do público? Eu amei. Eu fiquei feliz demais. Eu tenho que aprender a dançar como vocês. Isso eu tenho que aprender. Porque a coisa mais linda que tem é a expressão de louvor de vocês, a alegria que vocês passam, sabe? Num momento como esse, não tem para ninguém. Vocês são lindos, vocês são muito especiais. E foi um tempo maravilhoso. Nossa Senhora! Irmão! 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 Obrigado.